MULTIPLICA MULTIPLICA Vamos arrasar Veja como é fácil multiplicar 5 vezes 1 Igual a 5 5 vezes 2 Igual a 10 5 vezes 3 Igual a 15 5 vezes 4 Igual a 20 5 vezes 5 Igual a 25 5 vezes 6 Igual a 30 5 vezes 7 Igual a 35 5 vezes 8 Igual a 40 5 vezes 9 Igual a 45 E 5 vezes 10 Igual a 50 Vamos aprender Vamos arrasar Veja como é fácil Multiplicar 6 vezes 1 Igual a 6 6 vezes 2 Igual a 12 6 vezes 3 Igual a 18 6 vezes 4 Igual a 24 6 vezes 5 5 Igual a 30 6 vezes 6 6 vezes 7 Igual a 42 6 vezes 8 Igual a 48 6 vezes 9 Igual a 54 E 6 vezes 10 Igual a 60 Vamos aprender Vamos aprender Vamos arrasar Veja como é fácil Multiplicar 4 vezes 1 Igual a 4 4 vezes 2 Igual a 8 4 vezes 3 Igual a 12 4 vezes 4 Igual a 16 4 vezes 5 4 vezes 5 Igual a 20 4 vezes 6 Igual a 24 4 vezes 7 Igual a 28 4 vezes 8 Igual a 32 4 vezes 9 Igual a 36 E 4 vezes 10 Igual a 40 Vamos aprender Vamos arrasar Veja como é fácil Multiplicar 5 vezes 1 Igual a 5 5 vezes 2 Igual a 10 5 vezes 3 Igual a 15 5 vezes 4 Igual a 20 5 vezes 5 Igual a 25 5 vezes 6 Igual a 30 5 vezes 7 Igual a 35 5 vezes 8 Igual a 40 5 vezes 9 Igual a 45 E 5 vezes 10 Igual a 50 Vamos aprender Vamos arrasar Veja como é fácil Multiplicar 6 vezes 1 6 6 vezes 2 Igual a 12 6 vezes 3 Igual a 18 6 vezes 4 Igual a 24 6 vezes 5 Igual a 30 6 vezes 6 Igual a 36 6 vezes 7 Igual a 42 6 vezes 8 6 vezes 8 Igual a 48 6 vezes 9 Igual a 54 6 vezes 10 Igual a 60 Vamos aprender! 6 7 8 10